Dêem uma olhada nos gráficos desta companhia e verão que temos entrado em mercados tradicionalmente considerados como não produtivos. Hospitais, prisões, exploração do espaço. O bom negócio está onde a gente o encontra. Como vocês sabem, acabamos de fechar um contrato com a Prefeitura para dirigir o departamento de polícia local. Bom, de acordo com o conceito de segurança, uma força policial eficiente é somente parte da solução. Não, nós precisamos de algo mais. Precisamos de oficiais de polícia que trabalhem 24 horas por dia. Um policial que não precisa comer ou dormir. Um policial com milha superior e com reflexos perfeitos. Meus senhores, tenho o grande prazer em apresentar a vocês o futuro reforço da defesa da lei. Ed 209. O dispositivo robótico 209 é um robô autossuficiente na defesa da lei. O 209 é programado para pacificação urbana, mas isto é o começo. Depois de cumprir com sucesso a sua tarefa na velha Detroit, podemos garantir que o 209 se tornará um produto militar de primeira para a próxima década. Doutor Machinamara. Precisamos de um voluntário. Sr. Keeney. Sim, senhor. Pode vir aqui e servir de voluntário? Sim, senhor. O Sr. Keeney vai ajudar-nos a simular um procedimento de desarmamento e prisão. Sr. Keeney. Aponte de modo ameaçador. Aponte-a para o ED 209. Aponte de modo ameaçador, você tem 20 segundos para obedecer. É melhor obedecer ao Sr. Keeney. Você tem agora 15 segundos para obedecer. Você está violando diretamente o código penal, capítulo 103, sessão 9. Você tem agora 5 segundos para obedecer. 4, 3, 2, 1. Estou autorizado a usar fontes à física. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Será que alguém pode chamar uma ambulância? Vamos lá! Veja-se! Alguém desliga esse negócio! Não toquem nele! Eu disse não toquem nele! Ele não viu a arma cair! Dick, estou muito desapontado. Tenho certeza que isto foi só uma bobagem qualquer. Chama isso de bobagem? Os nossos planos eram de começar a construção em 6 meses. E isso que você chama de bobagem pode nos custar 50 milhões de dólares de prejuízo. Não necessariamente, senhor. Talvez o senhor conheça o programa Robocop desenvolvido por mim no Departamento de Segurança como garantia para este tipo de impasse. Obrigado por sua preocupação, senhor Morton. Mas tenho certeza que vamos resolver isso com uma simples reunião... Não, espere um pouquinho. Talvez o que a gente esteja precisando seja de novas perspectivas. Me fale do seu plano, por favor. Quanto tempo levaria? Está tudo pronto, senhor. Reestruturamos o Departamento de Polícia e colocamos candidatos para cada fator de risco. Nós podemos apresentar um protótipo dentro de 90 dias. Muito bom, senhor. Norton, junto ao seu pessoal, estou esperando a apresentação do projeto. Obrigado, senhor.